Foi flagrado com uma pedra de craque. Com a chegada dos policiais, ele teria tentado descartar a droga. Fizemos a abordagem nele com uma entrevista, uma breve entrevista, e ele nos confidenciou que já havia comprado essa pedra de craque na residência de Ricardo. Na casa de Ricardo de Assis, de 25 anos, os policiais encontraram 70 pedras de craque. Ele seria o vendedor da droga e já tem passagem por porte de arma. Além dele, os policiais também detiveram o menor de 16 anos, que estava na mesma casa. A participação do menor era entregar a droga. Ele recebia o dinheiro e entregava a droga para os usuários que vinham comprar. Pois é, presos aí envolvidos com tráfico de drogas. A polícia trabalhando muito para prender os traficantes e tentar prender droga também para tirar de circulação. No final do ano, agora, a previsão da polícia é que vários carregamentos de drogas chegassem aqui no estado de Goiás. Destino final, Goiânia. Isso mesmo, região metropolitana aqui da capital. Esses aí, pelo menos, vão passar o final do ano atrás das grades. Sem menor envolvido ali, fico triste porque cada vez mais os menores se envolvem com esse tipo de crime, com o tráfico. É o perfil. Jovem ali, a partir de 15 anos, 16 anos, aí entra 18 anos acima e está aí envolvido. Crack, droga, cada vez mais dando trabalho para a comunidade e fazendo vergonha para a família também.